Saindo do meu conforto Eu vejo do alto Sonhando além dos meus sonhos Enxergo mais longe Rompendo com os meus limites Até que eu alcance Rompendo com as estruturas Amplio horizontes Digo a mim mesmo O tempo é o tempo e não volta Não há mais tempo a perder Não mais Digo a mim mesmo O tempo é o tempo e não volta Não há mais tempo a perder Não há mais O Senhor desata Sou livre pra viver É o seu melhor Rompendo meu caçulo Meu lugar seguro Fortalecer O Senhor desata Romper o meu caçulo Digo a mim mesmo O tempo é o tempo e não volta Não há mais tempo a perder Não mais Digo a mim mesmo O tempo é o tempo e não volta Não há mais tempo a perder O Senhor desata Sou livre pra viver É o seu melhor Rompendo meu caçulo 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 Fortalecer Minhas asas pra voar O meu voo é liberdade no Senhor Que me adestra e me coloca pra voar Rompendo meu caçulo Sou livre pra viver O seu melhor Rompendo meu caçulo Rompendo meu caçulo Rompendo meu caçulo Fortalecer Minhas asas pra voar O Senhor O Senhor Me desatar Solita me dê o seu melhor Romper o meu Com o azul Meu lugar seguro Fortale a eternidade Pra voar Com o verde Com o azul Meu lugar seguro Fortalecer Oh O tempo do caçu Acabou na sua vida Levante a sua mão Mano alto E diga eu sou livre Pra voar Pra realizar Os sonhos de Deus Para esta geração Deus vai me usar Eu vou voar Esse é o tempo A revelação Aplausos, Senhor Aplausos 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 Aplausos